Olá meus amados, hoje é domingo, 26 de abril, o nosso 33º dia juntos aqui, neste diário de quarentena, e eu espero que este diário tenha um fim logo, eu nunca imaginava que ele seria tão cumprido, mas que nós possamos estar aqui juntos, passando por tudo isso, uns dando a força assim para os outros, segurando nas mãos uns dos outros, eu quero falar para vocês que a gente precisa ter no coração um sentimento de gratidão, é isso mesmo, gratidão, todos os dias, porque todo dia Deus realiza milagres na nossa vida, o ar que a gente respira, o sol que está brilhando lá fora, a nossa família, os nossos amigos, os nossos parentes, você estar vivo, eu estar viva, tudo isso são pequenos milagres do Senhor, mas às vezes a gente não dá valor para as coisas pequenas que são do dia a dia, a gente ignora, a gente pensa que o milagre tem que ser algo grandioso, né, a gente está aqui esperando o fim da pandemia, do coronavírus, eu quero que isso aconteça, eu peço por esse milagre, mas todo dia Deus tem feito pequenos milagres na nossa vida, e hoje eu quero compartilhar com vocês uma história sobre isso, sobre a gente valorizar os pequenos milagres, tá bom? Eu tenho um amigo, essa história é real, tá? Eu tenho um amigo que ele teve um câncer no pescoço, e ele ficou muito abalado com tudo isso, e ele precisou fazer a cirurgia para tirar o câncer, e a cirurgia foi profunda e afetou também a língua dele, ele tem um corte que vai daqui, assim ó, descendo aqui, até aqui o meio do peito, tem a cicatriz, né, e ele tirou uma parte da, uma parte da língua, uma parte do pescoço aqui, das cordas vocais e tudo, né? Graças a Deus ele se livrou desse câncer, mas a cirurgia foi bem forte, e ele ficou por 21 dias na UTI, para se recuperar do pós-operatório, para voltar a vida dele ao normal, porque no começo ele não conseguia se alimentar pela boca, e ele nos contando sobre tudo isso, ele falava que ele olhava assim para as pessoas e ele tinha sede, sede, ele tinha vontade de tomar um copo d'água. Olha que coisa pura e simples que a gente tem aqui na nossa mão, acesso todos os dias, e nesses 21 dias ele não podia tomar água, tomar o copo d'água, porque ele estava, né, com os pontos e a língua dele, tudo, a cirurgia, então ele tomava água pela veia, né, ele tinha o soro que alimentava, então ele tomava alimentos, a água, tudo por ali, mas ele tinha sede, gente, sede, vontade de tomar esse copo d'água. E quando ele pôde finalmente tomar o copo d'água, ele agradeceu muito a Deus, ele rezou agradecendo por esse copo d'água, e ele falou que foi a água mais deliciosa da vida dele, assim, e ele até fez um vídeo ele tomando essa água, ele postou depois a fotografia dele bebendo, assim, um copo d'água. Eu tô dizendo isso pra você porque é uma coisa tão simples, um copo d'água, que muitas vezes a gente bebe ali metade, joga o resto fora, que muitas vezes a gente nem tá nem dando valor pra isso, mas pra quem passou 21 dias sem poder beber uma água, um copo d'água, isso é um tesouro. Eu tô te dizendo isso porque nós temos tesouros infinitos todos os dias, acessíveis a todos nós, um prato de comida, um copo d'água, um banho, uma casa, uma cama pra deitar e dormir, um cobertor pra nos cobrir, um sapato pra colocar no pé, um copo de leite, um colo pra deitar. Gente, tantas coisas, a luz do sol, a cortina, uma flor que alegra a nossa vida, um passarinho cantando. São tantos pequenos detalhes, tantos pequenos tesouros que a gente deixa passar, que a gente acaba banalizando que aquilo pra nós é um copo d'água, sabe? Mas pra quem tá com sede, um copo d'água é um tesouro. Pra quem tá com fome, um prato de comida é um tesouro. Pra quem tá numa cadeira de rodas, andar, fazer uma caminhada é um tesouro. Gente, nós temos que aprender a valorizar as pequenas coisas da vida, né? Uma fruta que você come, que você sente o sabor dela, que Deus demorou meses pra produzir essa fruta pra ela crescer numa árvore. É lógico que teve um agricultor que plantou, que foi lá colher, mas se não fosse a bondade de Deus imundar a chuva e fazer essa fruta crescer, pra ela chegar na tua mão, pra você saborear. Que nós saibamos valorizar tudo isso nas nossas vidas, os pequenos tesouros do dia a dia. Vamos rezar e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te agradeço por todos os milagres que o Senhor realiza nas nossas vidas, por cada pequena bênção que o Senhor nos concede, por tudo, Senhor, que nos vê, por pura bondade das Suas mãos. Olha por nós, cuida de nós e que nós saibamos valorizar tudo o que o Senhor coloca nas nossas vidas, porque o Senhor é bom para conosco o tempo todo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rugai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu espero por você hoje, no nosso Terço das 18 Horas, que está cada dia mais lindo e mais abençoado. E também espero por você aqui amanhã, para o nosso Diário Espiritual da Quarentena. Amém. 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 Amém.